Assim, graças a Deus está tudo, tudo, 100%, né? A nova comissão aí chegou, assumiu o cargo, a competência do Oliveira é indiscutível, né? Você sabe disso. Então, casou com o grupo, o grupo Unido, Unido com comissão, Unido com diretoria, pagamentos em dias, né? Graças a Deus. Hoje a gente está 100% em dias. Então, eu acredito que o clube precisa para enfrentar uma grande final dessa, nós estamos com tudo nos seus devidos lugares. Jogo segunda-feira, não tem muito o que escolher, né? A Federação que escolhe, mas ninguém gosta de jogar segunda-feira, né, Roberto? É, o problema é esse. A gente que disputa a competição é o último a saber, né? A opinião é pouco falada. Eu acredito que um jogo desse dia de segunda é um dia complicado para a gente, né? Você sabe disso. O jogo era para ter acontecido no sábado mesmo. Nós estamos aqui numa festa de município, né? Com grandes shows, com tudo. E isso atrapalha, né? Tem que concentrar o time, atrapalha o atleta para segurar. O atleta, você sabe que jogador de futebol, você não pode abrir o pé, né? Mas se o Floresta optou por segunda-feira, estamos preparados para enfrentar na segunda, na terça, na quarta, meia-noite de madrugada. A hora que ele botar, nós estamos preparados para enfrentar eles. Mas tem o seguinte, né? Tem um feriado no meio, né? O problema é esse. É por isso que eu lhe falo. A data correta era sábado, né? Jogava sábado à tarde, que era o horário que a gente vinha sempre jogando. Mas o Floresta, com a cabeça deles lá optado por essa data, ninguém pode contar que o mando de campo é deles, né? Agora, você falou que a situação financeira já está equalizada, né? Praticamente, não tem mais o que falar. O que pode falar também daqui por diante do time em relação à situação financeira, situação de equilíbrio das contas? Não, é equilíbrio. A gente tem umas coisinhas para acertar, umas coisinhas das competições passadas, né? Inclusive, eu já botei dinheiro do meu bolso. Aí a gente está esperando entrar alguma coisa para a gente se acertar é perante eu e o clube, né? E alguns colegas patrocinadores. Mas perante elenco, perante jogadores, está 100% em dias, é ir para o campo, ganhar o jogo e procurar essa vaga agora na Copa do Brasil. A vaga tão sonhada, né? Você é subsecretário de esportes também. Como é que está aquela questão da data? Já foi aprovado o projeto? Já foi liberado alguma coisa de verba? Não só para o Calcão, mas para os outros esportes? Já teve algum impacto com essa situação? Foi sim, a lei já foi aprovada, já foi sancionada. Nós já recebemos a primeira parcela, diminuiu um pouco da passada, mas já recebemos o Calcão, já foi beneficiado já com a nova lei. Já recebeu a primeira parcela, já estamos na segunda agora pagando a folha. E graças a Deus não é uma quantidade que cumpre a nossa necessidade não, mas graças a Deus foi aprovado e já está resolvendo os problemas. Se você falasse também da base aí, o Sub-20 teve quatro jogos praticamente aí. Claro que não se pode exigir resultado, porque é um time que foi novo, mas ninguém gosta de perder, né? São três derrotas aí. O que dá para falar de futuro dessa base do Calcão? É futuro de base, Calcão não tinha base. A gente formou uma base agora para enfrentar esses caras aí que estão trabalhando há oito, dez anos. Então a gente tem que ter paciência, quem trabalha com futebol sabe que para formação de base você vai rever resultado daqui a dois anos. Então a gente está formando agora os atletas para o futuro. Então no momento nós não podemos exigir desses meninos, né? Então é trabalhar para o futuro. Acredito que daqui a dois anos nós temos uma categoria de base bem forte em Calcão. O Elinho continua? O Elinho esteve com a gente no último jogo, deixou o cargo, né? Mas eu estou vendo aí outro nome para assumir as categorias de base. Já tem uma previsão de quem pode ser? É, teve, eu tive uma reunião, vou ter uma reunião agora com o Boiadeiro, jogador de Ceará e o Mota. Eles estão querendo vir assumir a nossa base aqui. Aí eu vou ter um almoço com eles agora na semana. E nós vamos definir, traçar essas metas do futuro. Futebol feminino, Calcão tem seis títulos, o maior time, mais títulos que tem no estado, mas não jogou esse ano. Questão, claro, falta de recursos. O que dá para falar para o pessoal do futebol feminino? O futebol feminino é promessa para o futuro também, né? Porque a situação do Calcão era uma. Ou você disputa o feminino ou disputa o masculino. Nós não temos velho para disputar hoje as duas competições. Então com essa nova lei agora eu vou fazer um projeto do feminino, vou levar o prefeito e ver o que vai patrocinar junto ao futebol feminino. Mas por enquanto a gente tem que ter paciência, porque tem que fazer o projeto para voltar esse futebol feminino. Porque, como eu lhe disse, ou você escolhe o profissional ou escolhe o feminino. Nós não temos hoje condições financeiras para manter categoria de base feminino e masculino. E o Albers, então, aqui no Raimundão, para encerrar, só depois da Fais Lopes. É, o Raimundão para agora, né? Depois da Fais Lopes. Eu quero ficar aqui, disputar até a final, se nós fosse Deus quiser que nós vamos para a final, que graças a Deus tudo está dando certo e vai dar certo. Disputa a final, o Raimundão fecha e só reabre no campeonato cearense.